Porque elas parecem estar dentro de um contexto mais amplo que a gente vai detalhar agora. Uma maior vantagem dos partidos de direita em relação aos de centro ou de esquerda, mas isso até em relação ao que já tinham de vantagem em 2020, Lavareda. Esta tela que já está aqui visualizável, aqui todo mundo podendo ver conosco, mostra essa tendência de que lá em 2020 a direita já teve vantagem em relação ao centro e à esquerda e agora está ampliando a vantagem aqui, a gente está vendo especificamente os números das 26 capitais do país, Lavareda. É verdade, as capitais nós pudemos dizer que do ponto de vista das eleições municipais, elas caminharam mais para a direita do ponto que estava em 2020, que já era uma vantagem importante que a direita tinha. Isso tem a ver naturalmente em grande medida com o recuo do centro, ou seja, o centro configurado basicamente por MDB e PSDB, que hoje tem uma federação por cidadania. O MDB continua presente nessas disputas, o partido lidera em quatro capitais, três no norte, mais a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, lá com o Sebastião Melo, mas o PSDB e o seu aliado cidadania não fazem presença, não tem presença na liderança das disputas nas capitais. Então, esse espaço do centro foi consideravelmente ocupado pelos partidos de direita. Então, PSDB, União Brasil e PL, cada um deles lidera em cinco capitais. Só isso já dá uma margem, somados a outros pequenos partidos, dão à direita, nesse momento, 73%, percentualizando esses números absolutos que você nos trouxe, Yuri. 73%, a esquerda tem 12% e o centro tem 15% nas capitais. Mas essa correlação de forças não é muito diferente quando nós vamos também para o G103, Yuri. Então, uma tendência dessa eleição municipal que nós já podemos antecipar com segurança é que a direita, os partidos de direita, com certeza, vão conquistar um espaço ainda maior do que ocupam hoje, Yuri.